Como é que é a sua estratégia de investimento assim? Como é que funciona na sua cabeça? Uma estratégia única, 90% do meu dinheiro em bons ativos. Aí bons ativos, óbvio que vai variar de pessoa para pessoa, mas alinhe um pouco com o que você pensa também. Imóveis, boas ações, bons fundos imobiliários, ouro, prata. Aquilo que, caso ocorra ruína, foi um ponto fora da curva. Vamos pegar um exemplo. Fundos imobiliários, bons fundos imobiliários. Pode ir a zero amanhã? Pode. Mas você não espera isso, espera. Não, se for a zero amanhã, significa que o Brasil acabou. Acabou, e deu uma merda muito grande. Mas o menor problema é esse, porque você tem família aqui, tem um caralho. Algumas ações, Banco do Brasil e tal, não são recomendações, estou dando exemplo. As empresas de energia, de seguro, podem ir a zero amanhã? Podem, mas é difícil, pagam dividendos. Imóveis em boas localizações, podem ir a zero? Podem, mas não é o que vem acontecendo. Tem tido uma boa valorização. Então, isso acaba sendo os 90% do seu patrimônio. O que pode caber aqui? Investimento no exterior, alguns ETFs, algumas ações. Coca-Cola pode acabar amanhã? Pode, mas não é o caminho. McDonald's. Fundos imobiliários no exterior. VNQ, ETFs de fundos imobiliários. ETFs de rates ali. É, ok. E nos 10%? Cara, aqui é onde eu ganho muito dinheiro. Mas tem que ser só 10%. Cripto acaba atrapalhando um pouco, porque vai subindo e me empurrando. Mas você faz vendas, né? Diferente de me separar. Cara, eu faço um pouco. De um tempo para cá, eu venho rebalanceando. Tento deixar em USDT ou SDC. E depois eu compro e vendo de novo. Então, pegou um pouquinho mais de 10%. Mas eu tento trabalhar com... Expliquei para a galera, o SDC e o SDC. Já vou explicar. Então, algumas criptomoedas estão nos 10%. Cara, o Bitcoin eu tento não vender tanto mais para... Acreditando que ele pode pegar um pedaço desses 90%. Mas se eu tivesse que falar, estratégia, 90% bons ativos, boas empresas, imóveis. E 10% tiro porrada e bomba. Dedo no cu e gritaria, 10%. Isso, tipo... Ah, eu acredito que IRB. Vamos pegar IRB. Barsi comprando, não sei o que é, comprando, melhorando. Vamos só que os bancos põem ordem na casa. Até agora, eu não vi ninguém preso, eu não vi nada acontecendo. Eu só vi uma empresa em que falavam que era a melhor resseguradora do mundo, que era a que mais dava lucro. E, de repente, é uma empresa que só dá prejuízo e nada aconteceu. Vamos só que vire a maré. E aí eu penso que ela pode triplicar. É nítido uma empresa dos 10%. É nítido que é uma empresa dos 10%. Então, é mais ou menos assim que eu trabalho na minha cabeça. Por que eu cheguei nessa estratégia? Porque eu perdi muito dinheiro lá atrás, com day trade, com concentração em ações de risco. Então, mesmo que eu ache... Vamos só o seguinte. Eu cheguei à conclusão de que IRB... Cara, é ação. Agora vai. Pá, é essa. É essa. Estudei. Puta, é isso aqui. O meu limite são 10%. Se eu liquidar algumas coisas. Senão, não tenho 10%. O que isso faz? Com que eu me proteja. Porque 90% do meu dinheiro, dificilmente eu vou perder. Eu ganho dinheiro aqui nos 10% e vou jogando para os 90%. E nos 90% eu ganho dividendos e mais um pouquinho. Ponto. É isso. Você vai multiplicar por 10 a minha carteira? Acho difícil. Agora, o risco da ruína é praticamente zero. Para eu me arruinar, tudo foi arruinado. Porque tem imóvel, ouro, prata. Tudo foi arruinado. E nos 10% eu fico muito tranquilo. Porque quando isso aqui cai, eu não estou nem aí. São ativos que eu tenho 3% do meu patrimônio. no máximo 5% do meu patrimônio. Então, eu posso ficar muito mais tranquilo. Vamos pegar aqui o exemplo da Oi. Ah, eu tinha bastante Oi. Dentro dos 10%. Comprei no valor. Caiu. Comprei mais. Caiu. Comprei mais. Eu estou muito tranquilo. Agora, e o cara que tem 100% do patrimônio Oi? Será que o cara está tranquilo? Não está. Então, ele não consegue trabalhar o emocional dele. Sempre que você tem muito num ativo, e eu não tenho mais do que 10% em nenhum ativo, a não ser no Bitcoin, às vezes, sempre que você tem muito num ativo, quando aquele ativo cai, cara, você pode perder o teu racional. Com certeza. Imagina o cara que tem 100%, eu conheço alguns, 100% em um ativo. Igual o cara hoje do Uber. Igual o cara hoje. Magalu. Magalu. Cara, olha que loucura. Olha que parada loucura. A tua vida passa a depender de um negócio. Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei via varejo a 4. Quando começou a subir, 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 eu lembro que eu estava falando com um amigo meu que também tinha muito via varejo. Na época era via varejo, agora mandou para vir a 15. Aí a gente estava falando no telefone e tal, aí eu falei, cara, eu vou vender. Ele, poxa, mas tu não acha que vai a 20? Eu falei, meu irmão, essa porra pegou um pedação da minha carteira. Aí, olha o exemplo que eu dei para ele. Se o dono lá, a família Klein, estiver num helicóptero, Deus me livre, o helicóptero cair, eu vou me fuder. Então, olha que loucura. Se o cara da manutenção de helicóptero não apertar um parafuso direito, eu vou perder meu dinheiro, cara. Não dá. Então, a minha vida começa a depender, a minha vida financeira, de uma porrada de coisa. Eu sei que você vai falar assim, pô, esse cara é muito louco, isso não vai acontecer. Não, não. Mas quem achava que um maluco ia comer uma sopa de morcego e ia dar essa merda toda? Não, não acho que é maluco, não. Então, a gente não pode colocar todo o nosso dinheiro no risco da ruína. Numa aventura, né? Não dá. Numa aventura. Mesmo em bons ativos. Eu acabei de falar, acho muito difícil a Coca-Cola acabar. Por que eu não ponho 100% então do meu dinheiro na Coca-Cola? Se ela ao longo do tempo vai crescendo. E daqui a pouco eu acho a porra de um rato numa Coca-Cola, eu vou me ferrar. Então, um rato entrou na fábrica, entrou na lata, aí eu vou perder meu dinheiro? Então, a concentrar muito, tudo bem. Eu até tive um papo outro dia com um cara que falou, não, mas o Buffett sempre fala, ou falava, ou outros investidores falam, não, tenha seus ovos sim na mesma cesta e conheça bem a cesta tal. Não. Ok. O Buffett tem uma frase muito boa, diversificar é para quem não sabe o que está fazendo, a frase do Buffett. Agora, presta atenção, vamos lá. O Buffett tem 92 anos, desde os 14 anos ele está no mercado financeiro. Comparado ao Buffett, você sabe o que está fazendo? E esse negócio que ele não diversifica é meio... Não, não, é mentira. Primeira coisa que a Berkshire Hathaway... que eu escutava no passado que agora... Não, mas comparado ao Buffett, você sabe o que está fazendo? É diferente, né? Eu não sei nem o que ele está fazendo. Comparado ao Buffett, quem é que sabe o que está fazendo? O maior investidor do mundo, eu vou pegar e falar, vou imitar o Buffett agora, vou seguir a estratégia. Mas imitar o Buffett, eu acompanho isso há muito tempo no mercado financeiro. Muito tempo. Desde sempre, né? Início dos anos 2000, Buffett não gostava de tecnologia. Igual está no Nubank. Não, agora a maior posição dele é Apple. Então, se eu seguisse o que as pessoas me falavam que ele fazia, eu não teria nada de tecnologia, nem cripto. Ele, por exemplo, não gosta de cripto. É tipo o Bárcio ou o... Então, o grande problema que eu percebi de seguir a estratégia dos outros é que os outros têm estratégias até que eles mudem. Aí eles ganham dinheiro e você não. Não sei se está entendendo o que eu estou falando. Sim, sim. Estou meio confuso. Não, ficou perfeitamente claro. Tipo... O cara tem ali estratégia e tem que mudar a estratégia e você se fuder porque você está na estratégia que ele estava, sei lá, há quantos anos. Isso. Então, por exemplo, galera, é o seguinte. Estudei aqui todos os grandes investidores. Ninguém investe em comida de soja lá. Sei lá. Porque agora tem essas comidas mais modé que não é nem soja de planta. Tipo, amândega. Planta basic. É porque tem empresas já que fazem isso aqui no Brasil. Tem Fazenda Futuro. Tem um monte. E tem outros. Não investam nisso. Isso é uma merda. Aí, de repente, eu e você, a gente fala, não, vamos seguir esses caras, eles são bons demais e tal. Só que quando eles forem investir e todo mundo souber que eles estão investindo, já vai estar caro pra cacete. A gente vai chegar tarde. Então, a sensação que eu aprendi com o tempo, na vida real, foi que eu preciso tomar muito cuidado com o que mostram pra mim da estratégia dos outros. Porque não necessariamente é o que eles estão fazendo e não necessariamente é o que eles vão continuar fazendo. Então, seguir esses caras... E você não tem o dinheiro desse cara. Que é o ponto crucial da coisa. É o Buffett, por exemplo. Porque, ah, você deveria conhecer as empresas como o Buffett conhece. Não tem como, meu irmão. Ele é o conselho da empresa. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele tem gente lá dentro. Ele compra um pedaço da empresa. Ele controla a empresa, cara. Ele controla a empresa. Pelo amor de Deus, se ele der uma merda ali e o Buffett quiser e começa a dar uma entrada forte e falar, pô, me bota dentro do conselho que eu vou ficar aí dentro. O cara bota, é o Buffett. Você não é o Buffett, cara. O rato não entra na Coca-Cola porque o Buffett não deixa o rato entrar. É, é diferente. Ele paga o rato pro rato, né? Aliás, ele tem ações da... Aí é o jogo.